Quando o deputado, como a senhora avaliou essa reunião com os seus apoiadores? É a minha primeira reunião hoje, né, nessa campanha agora de 2014. Assim, de me fortalecer aqui nesse município, que me acolheu, que me deu uma votação bastante expressiva. Por isso que eu sempre ouvi, né, esse meu mandato, representando realmente a deputada do Vale do Curu. Com muito carinho, com o Pentecoste, hoje foi, apresentamos aqui hoje o nosso grupo. Um grupo forte, um grupo transparente, um grupo que faz uma política diferente, sem ser politicagem, com respeito. Querendo melhorar o desenvolvimento do município, através, melhorando também a qualidade de vida das pessoas. Falei, assim, do meu compromisso, né, das emendas, como a iluminação do estádio, o Poço Profundo, praças, a Malhada, que é a região do município, e também outros requerimentos. Então, hoje foi, assim, um encontro importante, só com as lideranças, ainda não foi, assim, em quantidade, mas com qualidade. Então, realmente, com muita força em Deus, e nesse grupo aqui, pra poder a gente realmente conseguir, assim, o empenho da mesma eleição. Então, tchau, vim, a eleição passada. Então, assim, é um honro muito grande poder iniciar essa caminhada, dessa campanha aqui no município de Pentecoste, que eu gosto, assim, embora do meu coração.